Decorreu na manhã desta quinta-feira, 14 de julho de 2022, na sala de sessões do Governo do Distrito de Mecanhelas, o empoçamento de novos membros de direção do Conselho Digital da Juventude de Mecanhelas, em substituição de alguns que, por conveniência do serviço, foram transferidos para outros pontos da província. Trata-se de novos seis membros que passam a ocupar novos cargos no CDJ Mecanhelas, nomeadamente Paulino Magido, ocupando o cargo do primeiro vice-presidente, Roselda Paulo, ocupando o cargo de segundo vice-presidente, Esperança Antônio, chefe de gênero e ação social, Angela Manoel Uaripa, chefe do Departamento de Administração e Finanças, Marta da Conceição, chefe adjunto do mesmo departamento. E, por fim, Sandra Buanacaya, secretária da Mesa de Assembleia Geral. Na ocasião, Zimir Manuel, presidente do Conselho do Estado da Juventude de Mecanhelas, desafiou aos jovens empoçados no sentido de trabalhar e fazer com que Mecanhelas seja exemplo para outros distritos. Eram muito deficientes. Deficientes porque tivemos dois que exerciam um cargo no órgão, foram transferidos há quatro meses. E achamos muito oportuno, uma vez que estamos a preparar as festividades da nossa camada jovem, fechar algumas vagas. Por isso nomeamos esses jovens e nós desafiamos esses que cumpram o estatuto do Conselho Nacional da Juventude. Cumpram com os regulamentos e façam daquilo que foram confiados. Este Conselho Nacional da Juventude, não há grupinhos de pessoas, grupinhos de jovens, mas temos um grupo de jovens. Então, queremos desafiar esses recém-empoçados. Sei que estão com uma gara de energia. São somente três que estão a entrar pela primeira vez, mas os três empoçados só foi uma troca de lugares. Então, queremos desafiar esses jovens que o órgão está aberto, por isso vos confiou, e não deixam de lado aquilo que são vossas dificuldades no decurso das vossas atividades. Nós sempre vamos apoiar e tragam também as experiências que sempre espelham em outros lugares. Afinal de contas, queremos que o Mecanhana seja a referência de outros distritos. Este evento contou com a presença de Félix Evódio Graciano em representação dos Serviços Distritais da Educação, Juventude e Tecnologia de Mecanhelas, que, por sua vez, instou aos jovens empossados nos seguintes moldes. Neste momento único, tenhamos na consciência e responsabilidade que recai sobre os jovens e membros do órgão social do CDJ Mecanhelas em particular. Aproveitar neste momento para exordar sobre a prevenção e combate à pandemia de Covid-19, vigilância nas nossas comunidades, a atos que impõem o bem-estar da sociedade e, sobretudo, a não engrossar as fileiras dos terroristas. Exortamos aos membros, hoje empossados, do Conselho Distritário da Juventude, a usarem os métodos adequados, inovações e criatividade, de modo a alcançar os objetivos que levarão à criação deste órgão da massa juvenil, pois, a partir deste momento, assumem um papel participativo na melhoria de oportunidades jovens. Para terminar, querem encorajar os jovens que se manterem firmes e focalizados no cumprimento dos objetivos delineados. E, com estas palavras, declaro aberta a sessão de tomada de posse dos membros em substituição do órgão social do Conselho Distrital de Juventude transferidos. Em entrevista concedida à equipe da televisão Amaramba, Paulino Magido, empossado ao cargo do primeiro vice-presidente do órgão, mostrou-se feliz e desafiado a trazer melhorias na juventude no que diz respeito à inclusão juvenil, igualdade de oportunidades e à justiça social. Neste momento, eu me sinto feliz. É uma oportunidade ímpar. É um desafio que me foi confiado. Vamos continuar a dar conta do recado para o alcance dos propósitos do Conselho de Juventude Distrital, no sentido de trazermos aqui conosco aquilo que é a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos, a igualdade de justiça social, porque, quando se fala do Conselho Distrital de Juventude, olha-se mais para a inclusão de qualquer jovem, independentemente do seu partido. Então, nós queremos trazer aqui a componente de igualdade e de oportunidades para todos estes jovens. E eu posso garantir que a juventude deve esperar a melhor coisa, mas, como é bem sabido, temos que ter aquela toda paciência. Depois dos planos traçados dentro do órgão, nós vamos poder chamar todo aquele que é jovem do distrito para poder dar a sua palavra, a sua contribuição no sentido de caminharmos juntos. Foi um momento de festa e alegria, pois contou com a comemoração da passagem de mais um aniversário do presidente do Conselho Distrital da Juventude de Mecanhelas, onde foi felicitado pelos convidados deste grande evento. Já testemunhamos aqui o ato de tomar as forças, os membros que compõem o Conselho de Direção do CDJ, mas, porque também coincide com mais um aniversário do presidente deste mesmo órgão, que é do CDJ, então, achamos nós, é abrir um espaço para parabenizar ao aniversariante, neste caso, ao nosso presidente do CDJ, dizer-me... Senhor presidente, em nome da OJM, queria, de fundo do coração, expressar a nossa gratidão por terem completado mais um ano de vida. Dizer que esta data que se repita mais vezes e que venha mais graças pessoais como este, Senhor presidente, é só te dizer um feliz aniversário. Desejamos, por certo, muita atividade e muito obrigado.